Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal Porque senão vai acontecer igual aconteceu no último episódio, galerinha Vocês não deixaram o like, eu não consegui enfrentar o cara Então, por favor, deixa o like e se inscreve no canal Porque senão eu não vou conseguir derrotar ele, galerinha Por favor, cada like que você dá é um pouco mais de chakra que eu recebo e consigo derrotar ele, galerinha Então, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, valeu, falow e tchau! Então você aguentou isso, todos os meus ataques? Ei, eu ainda não acabei com você, eu ainda posso muito bem lutar, eu ainda posso muito bem lutar, não me subestima Você é ridículo, você ia ser engraçado Posso saber o que é teu engraçado? O seu sofrimento, olha aqui dentro, o que seria legal fazer aqui dentro, né? Tira a mão delas, o seu negócio é comigo, me enfrente Eu te enfrentar? Eu não preciso te enfrentar, sabe por quê? Por quê? Vamos ver se você consegue... Já que você é tão resistente, vamos ver se você aguenta isso Justo de invocação! Ninjas da sombra! Meu Deus, é aqueles ninjas, então eles realmente trabalham pra você? Ai, ninguém cai de fogo Eu preciso aguentar pela Rima Amar e pela Nara Eu preciso aguentar, eu preciso aguentar, eu preciso aguentar, eu preciso aguentar Você vai entrar a dona de bala de fogo, vai! Fica quieto, eu vou ganhar deles, eu sou mais forte do que eles Se dure! Meu Deus, eles são fortes, eles soltam muita bala de fogo Seus malditos, vocês nunca vão ganhar de mim Meu Deus, que porra! Fica fora disso! Tome isso! Vocês nunca vão ganhar de mim! Fica desentado, cara Eu juro que não estou sugando o seu chakra, tá, Saruto? Você sabe até o nome do meu pai, seu maldito Eu sei muito bem sobre seu pai Você não ouve encostar neles Você não ouve encostar na minha família Eu não queria ter que usar isso Eu não queria realmente ter que usar isso, mas vai ser necessário Ah, e deixa eu enganar! Ah, e tome isso! Tá, esse daqui já era Eu preciso derrotar aqueles Eu preciso derrotar esses Ah, e deixa eu enganar dourado! Ah, e tome isso! Eu estou ficando sem chakra O chakra vai acabar acabando Ah, e tome isso! Toma, vocês nunca vão ganhar de mim! Ai, meu Deus! Eu acho que eu consegui Eu vou conseguir Derrotei os ninhos dele Consegui Meu Deus! Você ainda está por aqui Cadê você? Eu estou muito rápido pra você, não estou? Atrás de você Solta Minha tia Minha namorada Agora Ah, você quer que eu solte? Solta elas, eu posso lutar ainda Você quer que eu solte? Solta elas agora Você tem certeza? Então vai o seguinte Fica afastado, vai Vou soltar ela, vamos lá Solta elas agora Libera elas Não, safá, vem pra cá O que você vai fazer? Solta elas logo Calma, eu vou desprender isso aqui Tira elas logo daí Calma! Eu vou acabar com você Só fazer uma pequena... O que? Eu vou acabar com você Não, não, calma Eu estou retirando o selo Eu acho bom você estar mesmo Eu acho bom você estar mesmo Retirando O que? Não! 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 Nada, 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 nada Nada, nada, nada Agora Agora é o final Calma O final Calma Eu tenho que ir disso Você Você prendeu elas Como você ousa ter machucado a minha namorada E a minha tia Eu nunca vou te perdoar 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 mesmo O que é isso? O que é isso? Eu estou muito irritado Eu nunca Eu nunca vou te perdoar por isso Eu nunca vou te perdoar O que é isso? Essa manifestação de poder Tudo o que você fez com a minha família Com a minha tia O que é essa manifestação de poder? O que é? Para Eu vou acabar com você agora Eu vou acabar com você agora Eu vou acabar com você Nem que seja a última coisa que eu faça Nem que seja a última coisa que eu faça Você não devia ter me sentido com a minha família Toma isso Toma isso Agora você vem aqui em mim em frente Vem aqui em mim em frente Você não machucou o que eu amo Agora eu vou machucar a mulher de mim Meu receptor Não Você não queria isso Você não machucou as pessoas que eu amo Muito lento Muito lento mesmo Eu vou acabar com você Você conseguiu Que forma é essa? Eu estou perdendo o controle disso Eu tenho que fugir daqui O que? Você está vivo ainda? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Meu Deus Quanto poder Ai meu Deus do céu Eu preciso soltar elas Eu preciso soltar elas Será que elas estão vivas ainda? Por favor Estão vivas Tem muito de lava Eu preciso Ate a Himawai Não Eu tenho que tirar essa lava daqui O que custa elas Nós não vamos fugir Isso aí Calma Eu vou mandar elas pra vila Eu vou mandar elas pra vila Calma Saruto O que que aconteceu? Saruto Vovô Eu devia ter te ajudado antes Cadê a Nara e a Tia Himawai? Calma Ela está no hospital No hospital Eu tive que ir lá derrotar aquele cara Não, não, não Calma Não, não Vai não Elas estão bem Fala que elas vão ficar bem Ai, eu não sei O estado de uma é grave De qual das duas? Himawai Olha aquele maldito Vou colocar as minhas mãos nele Não, não Calma Não faz nada Saruto Eu não devia ter deixado tu sair Você está me impedindo de proteger quem eu amo? Ai, eu estou te impedindo de morrer Eu não vou morrer, vovô Eu já não vou morrer dessa vez Saruto, para Não, vovô Eu preciso derrotar aquele cara Saruto, para Eu preciso derrotar aquele cara Saruto, para agora Eu preciso derrotar aquele cara, vovô Saruto Saruto, por favor, para Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele O que? Saruto, para Você acha que isso vai me parar? O que? Não Saruto Você acha mesmo que isso iria me parar? Saruto Vovô, com essa nova forma eu consigo fazer muita coisa Eu posso derrotar ele e salvar a vilha Eu vou salvar a vilha Mas, Saruto E as coisas que vão acontecer? Eu preciso derrotar aquele diggin, vovô Ou seja, eu estou perdendo o controle, vovô Está vendo? Você está perdendo o controle, para Eu não sei o que fazer com essa forma, meu Deus do céu Eu não sei o que fazer, vovô Você tem que aprender a voltar ao normal Eu não consigo, mas eu não quero voltar ao normal Você tem que voltar ao normal para conseguir controlar essa forma Eu não quero voltar ao normal, vovô Eu não quero Saruto O que foi? Você vai me obrigar agora a voltar? Você está ficando maligno, Saruto Não, não estou ficando maligno Eu só quero vingar esse cara que machucou a minha... Você está ficando maligno, Saruto Eu não estou ficando maligno Então, por que você está assim? Não sei, vovô Esse chakra... Esse chakra... Esse chakra... Sei lá... Meio escuro surgindo de você O que é isso? Eu não sei, vovô O que foi? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.